Saravá, caros amigos e irmãos umbandistas, que Oxalá te abençoe, me abençoe e nos abençoe. Pra quem não me conhece, meu nome é Gustavo, responsável do terreiro de Umbanda, Cezala de Preto Velho, da cidade de São José de Rio Preto, interior de São Paulo. Meus irmãos, vou fazer um pedido pra vocês. Antes de começar a falar desse vídeo, por favor, vai lá no curtiu. Curte esse vídeo, compartilha, deixa uma mensagem. O que vocês querem pra próximos temas, tá certo? Pra eu poder fazer outros vídeos diferenciados aqui no canal. Mas vamos lá. Gustavo, o que que é o vídeo de hoje? O vídeo de hoje é o seguinte, qual que é a data limite pra você desenvolver a sua mediunidade? Existe, Gustavo? Eu tô com 30 anos, eu tô com 40 anos, eu tô com 50 anos, já tô muito velho, eu não posso mais desenvolver a minha mediunidade. Meu irmão, tem uma solução pros seus problemas. Não existe data limite. A data limite é a sua conexão do carnal com o espiritual, é a sua comunhão com Deus. Todos os espíritos benfeitores, é quando você sentir no coração, aquele pedido, aquele sentimento brota dentro do teu coração, aquilo é a data limite. Gustavo, mas eu tenho 60 anos. E aí, meu irmão, é muito melhor você com 60, ficar num terreiro até 62 e ajudar muito de corpo e alma do que a pessoa que começa com 18, com 20 e fica até 30 e não faz nada. Vai me desculpar, mas é muito melhor você pouco tempo fazer o que precisa do que aquele que fica lá só enchendo linguiça e enchendo o saco dos outros. Então, comece no terreiro, desenvolva a sua mediunidade. Se você tem vontade, desenvolva. Entra, faz parte de uma corrente. Deixe seus guias espirituais ajudar as outras pessoas. Se você não incorpora, não tem problema. Faça trabalho com a caridade através do quê? De uma coisa muito simples, que é o cambonar, que é o ajudar. É prestar o que você tem de maior o seu tempo. O seu momento ali, a sua saúde, a sua disciplina, a sua fé. É o que você pode dar de melhor. Não tem coisa mais importante do que o próprio tempo da gente, meus irmãos. Tempo é uma coisa impagável. E você está doando o seu tempo, o seu amor para ajudar outras pessoas. Então, vai lá. Começa no terreiro. Chega no Pai de Santo e fala, ó, eu quero desenvolver meu medo de unidade. De repente, você está com 60 anos de idade, mas com a saúde de ouro, você desenvolve a sua mediunidade e fica até os 80 anos trabalhando, 20 anos indo no terreiro. Você fala, mas isso não existe. Não existe. Eu já vi negro de 83, 84 anos incorporando melhor que eu. Muito melhor. Firme, igual um cuco. Então, a data limite para você desenvolver a sua mediunidade é quando você sentir o chamado. Como que eu vou sentir o chamado, Gustavo? Vai começar a brotar uma vontade dentro de você. É uma coisa diferente. Aquilo começa a brotar dentro de você. Aquilo começa a chegar numa intensidade que você fala, ô, meu Deus, o que está faltando para mim? Parece que tem uma coisa faltando para você. Isso aí é para você desenvolver a mediunidade. É para você ajudar outras pessoas. É para você ajoelhar o joelho no chão e falar, meu Deus, muito obrigado por essa oportunidade de auxiliar muitos e muitos irmãos de fé. Hoje, aí você bate no peito e fala, eu sou umbandista. Eu amo a minha umbanda. Porque, infelizmente, estão faltando umbandista de coração. Infelizmente. Existem muitas pessoas que vivem da umbanda. Não vivem para a umbanda. E se você quer viver para a umbanda, meu irmão, faça parte. Vamos ser guerreiros de Oxalá. É esse o vídeo de hoje. A data limite está dentro do seu coração. É você que sabe. E como você não tem limite, não existe data limite. Limite é Deus. O início é Deus. Então, se conecte com Deus e faça parte da umbanda. Que é uma religião maravilhosa. E a base é incorporação de um espírito para a caridade. Espero poder ter ajudado muitas outras pessoas. Que Oxalá abençoe. Quem não curtiu, que curte e compartilha.